Brasil! 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 Meu Deus do céu! Faz tempo já, eu tinha uns 12 anos, uns 13 anos, eu queria ser o nome do meu pai, né? Meu pai era o centro da banca, meu pai era bom cabeçador, fazia gol. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, eu tinha 9 até 10 anos, eu via meu pai chorando, chorando, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Eu estou lembrando do universo que eu perdi essa coisa da emoção, do... Meu Deus do céu! Eu prometi para o meu pai e virei 3, 4 anos no pai. Primeira vez que eu fui numa camisa do Céu Samuel, que pouca gente sabe também. Fiquei emocionado, chorei. Na hora que eu achava que era um sonho, né? Mas é uma coisa difícil de explicar, né? Pesa muita, é muita responsabilidade. E essa camisa, claro, me deixou conhecida o mundo todo. Olha aí, meus queridos amigos que participarão das Olimpíadas. Agora, quando eu continuo a contar a história, é você. É um ouro inédito, que um país como o Brasil, considerado um país de futebol, não tem um ouro desse. É uma coisa rara para ele ter para conquistar ouro. Mas eu só viro para mim, que é um país de futebol, mas é super fácil. Amém.